Você beijou a menina, como chama a menina? Eu beijei a Dai, a Teté, a Medrado. Mas a primeira foi a... E o selinho na Milady. A primeira foi a Dai? A primeira foi a Dai. Cara, tava me enchendo o saco, eu até te perguntei antes, assim. Por que você parou de seguir a Dai, né? Foi, eu já falei, eu fiz até o Space que eu falei. Então explica aí pra pessoa que tava, eu acho que era de um fã clube. Pergunta por que ela pode seguir. Um beijo pra todo mundo do fã clube, do meu, do fã clube da Dai, de todo mundo. Que a gente fala, prevalece a paz. A gente quer paz, a gente só paz. Já foi a saída, a vida que segue. Sim, claro. O que aconteceu com a Dai? A gente teve toda uma história. Aconteceram muitas coisas com a gente, uma história muito intensa. Você se uniu a... Sim, a gente tava juntas, nós estávamos juntas no começo. Aconteceram várias situações ali dentro. Enfim, quando eu saí, a gente acabou ficando no mesmo hotel, por coincidência. A gente tava no mesmo hotel, bem... Eu acho que um do Dai embaixo da outra, a gente ficou sabendo por acaso. E depois ela acabou fazendo as coisas dela, os compromissos dela com o meu. E aí cada uma foi pra um lado, não, acabou nem me despedindo. E a gente acabou não se falando pelo WhatsApp também, tal, tal. Acho que mais pra frente, quem sabe, se tiver alguma oportunidade, enfim. Nada, tenho nada guardado, nenhum rancor, zero rancor. Então aí a gente não se falou mais. Então, simplesmente, por seguir. Mas nenhum problema. Ai, teve um problema específico. Vocês brigaram, tal, assim. Não. Porque por mais que teve discussões, teve aproximações, discussões... A gente sempre se falava lá. Se falamos no salão da final... Se trombar com ela num lugar, vai se conversar normalmente. Pra mim, normal. Não sei da parte dela, mas sei o que ela também não tem... Porque ela tá seguindo a vida dela. Ela tem uma filha linda. Então, ela vive na Itália. E ela foi pra lá viver com a filha dela. E é isso, o desejo foi tudo... Tudo que a gente tinha que viver, a gente viveu. Na intensidade que tinha que viver. Foi ótimo do jeito que foi. E vida que segue. É isso que tem pra falar.